O que é isso, Vandy? Ué, face swap, tô jovem, né? Ih, mas parece que travou. Você quer estragar tudo? Tem que caprichar no digital. Finalmente a Brastemp chama a gente pra lançar mais produtos, você vem com isso? Ah, então vamos parar com isso. Eu manjo de comercial digital, nova geração, real time, website, banda larga comigo. Tá bom, Sobichão. Então me fala, como é que a gente apresenta a nova geração Brastemp? Chama o mascote digital, já pensou? Ele entra e apresenta todos os produtos, Arthur. Achou que não ia ter meme? Achou errado. Calma, calma, que isso nem meme é, isso é antiguidade da internet. Só falta você vir com CD-ROM agora. Não, CD-ROM já era, né? Ah, e se a gente usasse uns filtros hipster? Hein? Uns emoticons? Aí a gente pode dizer o fogão que vai te deixar de boca aberta. Ah, olha o design. Hoje a gente diz que o fogão é gato, entendeu? Ninguém fala assim, Arthur. Já sei, hashtag. Hashtag Brastemp e nova geração. O fogão que deixa seu preparo no ponto ideal. Sem dúvida Brastemp. E hashtag passa. Acho que ficou demais, hein? Ficou. Já sei. É isso, nudes. Nudes vai quebrar a internet, é viral. Não, não. Bom. É isso, nudes vai quebrar a internet, é viral. É isso, nudes vai quebrar a internet. Ficou. Obrigado.